Como se proteger de ataques cibernéticos? Primeira coisa, nunca confie apenas no seu antivírus e soluções padrões oferecidas a você pelo sistema. Por quê? Não são suficientes para te proteger. Porque se fossem, isso não teria acontecido. Isso não estaria acontecendo, né? Se o antivírus fosse capaz de te proteger de tudo isso, isso não teria acontecido. Primeira coisa, né? Esse ataque aqui, por exemplo, não teria acontecido. Não teria feito aí 10 mil empresas de vítima. Esse tipo de ataque aí, mal explorando o seu smartphone. Então, não confie apenas no seu antivírus. Estou dizendo para você remover o seu antivírus? Óbvio que não. Estou dizendo para você desinstalar o seu antivírus agora, nesse momento? Não. Se você não tem ideia de como se proteger e você desinstala o seu antivírus, é a pior atitude que você faz. O seu antivírus, ele vai te ajudar em ataques menos sofisticados, ataques espalhados, ele vai te ajudar com isso. Ok? Mas, contra todos os ataques que você viu ali em cima, e eu recomendo que você vá lá na Cyber Live sobre o antivírus, ele não te protegerá. Mas não significa que você deve remover o seu antivírus, tá? Primeiro, você se torna um usuário avançado. Aí sim, você cogita não utilizar o antivírus. Eu, por exemplo, não utilizo o antivírus já faz mais de 5 anos. Mas eu sou um usuário avançado. Eu já passei por todas essas etapas aqui. Então, não. Não desinstale o seu antivírus, pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Estou falando para você não confiar apenas nele. Ok? Primeira coisa. Entendido? Próximo. Aprender a identificar e-mails de phishing. Sim, você tem que se tornar aí um especialista nisso. E para isso, eu recomendo que você não perca a live de aquecimento número 3. Lá eu vou trazer o passo a passo para você conseguir identificar a maioria dos ataques de phishing. E-mails de phishing, mensagem de phishing. Sempre mantenha seu sistema e aplicações atualizados. Eu sei que isso pode ser algo bobo até para usuários, até intermediários. Mas às vezes, você se esquece ali. Apareceu uma notificação ali de atualização? Ah, vou deixar para depois. Depois eu atualizo. Ah, estou fazendo outra coisa aqui. Estou fazendo meu trabalho. E vou lá e só fecho ali o pop-up. E deixo para atualizar daqui, sei lá, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. E a Microsoft lá, notificando. Ó, tem atualizações. Ou então o Android. Ou então o iOS. Ó, tem atualizações aqui, meu filho. Aí, vai protelando, né? Até que uma brecha, nesta versão do sistema que você está usando, ou da aplicação, é explorada por um atacante. Roubando aí dados importantes no seu aparelho, realizando um desses ataques que você viu aqui em cima. Então, mantenha sempre o seu sistema e aplicações atualizados. Vai lá, toca no botão, atualiza. Apareceu a notificação? Vai lá, para, toca no botão e atualiza. Mantenha sempre tudo atualizado. Por quê? Atualizações não trazem apenas melhorias na interface, essas coisas. Não. Trazem melhorias de segurança também. Correções de segurança. E claro, nunca baixe programas ou arquivos de fontes desconhecidas. Até mesmo fontes que você considera conhecer. Desconfie. Por quê? Vamos supor que seja o e-mail do seu colega de trabalho. Quem garante que o e-mail dele não foi invadido? E agora o atacante, ele está tentando fazer mais vítimas. Você é o próximo alvo. Ou então, o servidor da sua empresa foi invadido. E aí você recebe o e-mail do seu chefe. Ou da empresa, do RH da empresa. Ó, informamos que você precisa atualizar aqui dados para renovação do benefício tal que você tem na empresa. Aí você vai entregando um monte de dados para o atacante. Ou então você baixa uma planilha infectada pelo atacante. E esse malware vai explorar ali seu sistema, a sua máquina. Então muito cuidado ao baixar programas, em especial programas, ou mesmo arquivos. Porque eles podem estar partindo do criminoso e não do indivíduo que você conhece. E se for desconhecido, então, desconsidere. Não baixe. Vai lá, remova a mensagem, o e-mail, o que quer que seja. Ou então, daqui a pouco tem uma estratégia avançada para você baixar sem medo. Baixar qualquer arquivo, qualquer programa, sem medo. Mas primeiro faça o básico, né? Você não fez o básico ainda? Não pode ir para o avançado, né? Atualize o seu roteador sempre que possível. E muita gente negligencia isso. Vai lá, o roteador fica lá sem atualização por anos. E dali a pouco é descoberta uma brecha nesse tipo de roteador. E o atacante, o criminoso, ele faz a festa. A festa para ele, o estrago para você, né? E olha, ataques direcionados ao roteador não são tão devastadores quanto ataques direcionados ao seu computador ou ao seu smartphone. Mas ainda assim, todo ataque, ele pode ser usado para escalar outros ataques. Então, a porta de entrada pode ser, sim, o seu roteador. Então, muito cuidado. Dá uma olhada, verifique se há atualizações para o seu roteador. Se você não sabe, peça ajuda ao técnico responsável, né? O técnico lá da empresa que instalou o roteador para você, né? Da operadora. Então, vai lá, ó. Esse roteador aqui está atualizado? Qual foi a última vez que ele foi atualizado? Se não, como que eu atualizo aqui? Ou você mesmo vai e procura na internet o modelo do seu roteador e lá deve ter um tutorial, um guia para você atualizar o firmware do seu roteador. Recomendo que você faça isso pelo menos umas duas vezes ao ano, tá? É claro, se tiver atualização disponível para o roteador. Se não tiver, não, vai fazer. Aí é só trocando de roteador mesmo, caso você descubra que há uma brecha aí, uma falha nesse roteador, tá? Então, evite conectar dispositivos de internet das coisas, dispositivos inteligentes, como lâmpada inteligente, sei lá, cama inteligente, geladeira inteligente, rádio inteligente, não sei, ar-condicionado inteligente. Geralmente são aparelhos de fabricantes, cujo foco não é no software, é no hardware, que eles vão lá, fazem um sistema, projetam um sistema bem simples, deixam instalado, embarcado e não lida com atualizações, não lida com correções de falha. É um perigo danado. Conectar esses aparelhos à sua rede doméstica, à sua rede pessoal, pode ser um vetor de ataque caso ele esteja vulnerável, ok? Pode ser um vetor de ataque para escalar aí e explorar os outros aparelhos na sua rede, seu computador e o seu smartphone, por exemplo. Então, evite conectar dispositivos, esses dispositivos, que não costumam ser muito seguros, ainda mais da China, chineses, à sua rede pessoal, tá? Quer conveniência? É, vai ter que se expor. Se você preza mais pela sua conveniência, está colocando em risco a sua segurança. Agora, se você preza pela sua segurança, terá que abrir um pouco mão de conveniência. Evite instalar programas e aplicativos em excesso, seja minimalista. Evite ficar instalando um monte de programa no seu sistema, seja no seu computador ou no seu smartphone. Por quê? Um desses aplicativos pode ser malicioso, ou pode estar com uma brecha, que permite ser invadido por cybercriminosos. Ou ele pode ser um aplicativo malicioso, de fato. Então, evite ficar instalando muitos aplicativos aí. Apenas o essencial. E faça backup dos seus arquivos importantes em um disco externo. Por quê? Caso você faz tudo isso, ainda dá problema, o atacante vai lá e te sacaneia, exclui tudo, você vai ter um backup e vai poder restaurar arquivos, conteúdos importantes, através desse disco externo. Porque o cybercriminoso, o hacker, ele não é um mago, né? Ele não pode se conectar a um disco que está desconectado. Ele não pode se conectar a algo que está desconectado. Então, você estará preservando aí seus dados, as suas informações, neste disco externo, caso o pior aconteça.